Hora de Rigoto aqui no programa e o frio chegou e chegou pra valer, não é? E quando a gente fala em frio, a gente lembra dos casacos da Rigoto, que é uma empresa que já tem há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem há 35 anos, uma empresa que trabalha com casacos atemporais e que tem uma característica que é 100% lã. Então, tu coloca uma blusinha fininha e um casaco Rigoto e não precisa de mais nada. E a Rigoto tem como conceito trazer atemporalidade, ou seja, peças que duram muito tempo no nosso guarda-roupa. E eu separei quatro peças aqui, que eu vou confessar pra vocês que são minhas. Quatro peças da Rigoto, que são peças atemporais, de super qualidade e que combinam com tudo. E numa paleta de cores, assim, bem usável, não é? E que dificilmente alguém não gosta. Gente, vamos começar por este casaco aqui. Este casaco aqui é um casaco que eu acho ele incrível. Todo mundo sabe que o xadrez, ele tá super em alta e a Rigoto tem estampas que são exclusivas, tá? Então, são vários tipos de xadrezes que vocês encontram na Rigoto. Pura lã. E este aqui é um casaco mais longo, tá? Apesar de serem cores bem tradicionais, ele tem aquele toque, assim, fashion, não é? E tu pode usar ele também como um vestido com uma meia mais grossa, que ele fica lindo. Bom, aqui a jaqueta, na mesma padronagem do casaco, uma jaqueta mais quadrada, não é? E que ela dá um visual mais clean, mais limpo. E ela é linda. Eu adoro essa pala que ela tem. Este modelo aqui é super bonito. Gosto que os casacos da Rigoto, todos eles têm bolsos. A gente ama um bolso, não é? Esta jaqueta aqui, ela é o máximo. Este aqui, ó, é um casaco em linha A, tá? Ou seja, ele não marca nada e ele faz isso aqui, ó, no corpo, deixando assim a silhueta bem alongada. E também ele traz dois tipos de bolso, que é este bolso aqui, ó, e este lateral. Um casaco mais esportivo, com fecho e capuz. Perfeito para os finais de semana, para aquela ida ao super. E agora a gente vai finalizar com essa cereja do bolo. A cereja do bolo, que é o parcá. O parcá que está tão em alta, que veio com força total, que é uma peça mais utilitária. E aqui ele está em lã, tá? Com essa gola removível. Eu acho ele incrível. Ele pode ser usado fechado, ele pode ser usado aberto. E é uma peça super chique. Esses modelos aqui vocês encontram em outras cores, em estampas, somente na loja de fábrica. Aqui em Porto Alegre, ou então em outras lojas também no interior. Mas aqui em Porto Alegre, a loja de fábrica fica na 24 de outubro, passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Em frente, tá? Quase a igreja, no número 1.600, loja de fábrica, preço de fábrica e condições super especiais de até 6 vezes.